Música 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 Boas pessoal aqui é o Tartaruga Genial Vamos aqui mais um gameplay de Call of Duty Quanto Modern Warfare Pronto Call of Duty Modern Warfare Vai ser cancelado Das gravações dos gameplays por isso Pessoal vou jogar aqui uma missão E pronto Queria fazer Queria fazer uma missão Queria jogar aqui Duas Missões ou seja dois níveis E falar sobre um assunto Mas pronto mas como aqui no H2 Ainda não encontro Ainda não estou nessa parte Por isso pessoal Estou a uma missão antes Por isso vou fazer agora essa missão Que vocês não vão ver Por isso pessoal Vemo-nos já já a seguir Na missão que eu quero Pronto pessoal aqui vamos para As duas missões Diz que é na mesma localidade E quero falar com vocês também sobre isto Ali Pripyat Barra de Chernobyl Vocês vêm por aqui Era ali que estava o reator número 4 Vocês vêm por aqui Era ali que estava o reator número 4 E era ali que estava o reator número 4 Estou ali que estava o reator número 4 E era o reator número 4 Vamos lá Vocês sabem Chernobyl foi uma cidade Uma cidade habitada na Na zona norte da Ucrânia Ali está a central nuclear de Chernobyl Muita radiação, tenho que ir ao redor. Segue-me e mantenha a parede. Cuidado, tem bocados de radiação em toda esta área. Se absorve muito, você é um homem morto. Espere-se. Tchernobyl foi uma cidade habitada no norte da Ucrânia e agora está abandonada devido aos altos níveis de radiação. A central nuclear de Chernobyl foi construída pela União Soviética. Tchernobyl foi construída pela União Soviética. A cidade de Pripyat. 4 tangos dentro, não pense nem sobre ela. Abre lá, tango pelo carro. Abre lá, tango pelo carro, não vou passar. Segue-se. Abre lá, tango pelo carro. Segue-se. 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 Seu pôr-se a trabalhar a ilha baixa potência ele acabaria por rebentar. E explodiu durante um teste com a potência de 200W de potência, enquanto o teste devia ter sido feito a 700W. Temos um teste para ser feito a 700W, só que antes do teste houve uma queda de potência. Ele está na torre. Nós fomos encontrados, levam-lhe fora! O teste foi feito a 700W, mas aquilo perdeu muita potencialidade até que... Parece que não consigo falar com o gajo a falar também ao mesmo tempo. Deve dizer, o teste era para ser feito a 700W de potência. Mas como a potência foi reduzida? Muito prazer, ou seja, o... De repente o reator deixa-o de trabalhar. Beleza. O objetivo aproximando do norte. O destino de fora de quieto ou apenas deixá-lo passar. A sua chamada é de tango. Vá! Pronto, então com essas coisas do teste... Quando foram avisados de que... algo gostava de errado com o reator... Aliás, antes disso, um dos operadores tentou avisar que... o teste abaixo a potência era perigoso. Só que o... o Dyatlov, que era o chefe do turno... do turno em que o acidente aconteceu... mandou-o ser executado na mesma. Depois foi um dos operários que estava perto do reator que viu que havia um problema... e avisou os outros... os outros... enquanto os outros que estavam na sala de operações. Tentaram desligar o reator baixando as barras de boro... ou seja, barras de grafiti... são um tipo de barras que fazem reto a parar... só que aquilo que estava muito quente... o grafiti derreteu e aquilo... PAM! Explodeu! Explodiu... agora nos dias de hoje... desde essa altura até hoje... é uma área totalmente desabitada... desabitada e proibida de se viver... nos dias de hoje... as pessoas podem visitar... as pessoas podem visitar... mas com guia turístico... por isto mais baixo... estou a jogar de 5.1 por isso... um dia pode-se visitar... Chernobyl e Pripyat... só com guias turísticos... por isto... se quiserem visitar... tem que visitar as cidades... tem que... atender a um site na internet... ou seja, podem ir... ao... como é que é... ao... Hard Rock Café de Chernobyl... ou então... a Solo East Travel... há muitas companhias... de... que fazem esse... que fazem este tipo... de turismo radical... Foda-se... como é que vais bater o meu? Nesse... ui... incrível... eu estava afastado do gajo... e como é que ele... foi bater nos pés... desculpa... pronto... aliás... estive a fazer pesquisa... fiz muitas... passei centenas horas... a fazer pesquisas sobre... Chernobyl... e pronto... eu estou a... a pôr... um pouco... de conhecimento que eu adquiri... Agora esta área de Chernobyl só estará... Abel... Só estará... Não é Abel, não é... Próprio para viver daqui a... 900 anos, que é quando a radiação está mesmo... A zelhos... E pronto, e para esta altura ainda estão a construir a cupola... Que vai tapar... O reator... A primeira cupola foi construída... No mesmo ano, só que... Ao fim de algum tempo começou a ceder... Cedeu e agora... Pronto... Está outra vez a ser... Está a ser construída uma nova... Vai tapar a central... Principalmente a zona... Do reator... Pronto... Os reatores 1, 2 e 3... Já estavam construídos e a funcionar... Só... O reator 4... Era o único que já estava instalado... Mas ainda não estava ali... Ainda não tinha sido... Alvo de testes... E nessa altura já estavam a construir... Os reatores 5 e 6... Quem foram a visitar... Ver as gruas que estão lá... Na mesma posição... Em que foram deixadas... Um dia ou dois antes... Do acidente... Mas não sei se um dia antes foi fim de semana... Ou dois dias antes também... Mas pronto... Parece que eles já eliminaram... Os meninos que não puderam comprar... Ouviram isto? É radiação... Acho que as companhias viagens... Vocês podem pagar mais... Mais... Mais algum dinheiro... E têm a direito... Daqueles aparelhos... Ouviram isto... Ouviram... Tz, pois é... Ouviram! Ouviram. Ouviram! Ouviram! Por favor! Um bom! Vamos lá! Vá-lo. Ouviram! Vá-lo! Ouviram! Isto é tudo o material abandonado, ou não? Estou em posição, pegue a peça quando estiver pronto. Boa noite, move-se. Stay in the shadows. Obey. Stay back. Stay low. He's mine. Oi, Suzy! Oi, Suzy, WHAT?! Este cara é um batomão. Isto tem que a luz de falar em ucraniano. Patrol, come this way. Stay back. Stay back. Ui, parece... Assim, os reflexos dos edifícios, de alguns edifícios abandonados, parece. Não, não, é disto. Tango down. 4 com a área clear. Go. Estão já a ver aqui à frente, edifícios abandonados. Shhh... 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 Qual é a área? Stay home. Move up. This way. Let's go. Já estou aqui. E o gajo ainda está lá atrás. Major. E o e o registered elas! Slag der auf." Mas o que é? Ele está com medo. O telescópio. Saca. Er Kré. E vai. Góes! bom é expeditão contamos mais coisas que sei mas vou deixar isso para quando chegar mais ao local Vamos lá. Vamos lá. Temos já ali à frente os primeiros edifícios abandonados de Pripyat. Pripyat aliás foi a cidade construída pela empresa da Central Nuclear de Chernobyl. Como já disse há pouco, a cidade de Chernobyl ficava muito longe da Central Nuclear. Ficava longe da Central Nuclear e os trabalhadores da Central vão demorar... Quase outros trabalhadores moravam na cidade de Pripyat, que ficava mesmo ali a abrir. 4º floor, data ahead. Pegue-o ou ele vai dar a nossa posição. Beleza. Vamos lá. Quem trabalhasse na Central Nuclear tinha direito a uma casa em Pripyat. E se a pessoa fosse despedida da Central, ficava sem a casa. Onde estamos a chegar ao centro de Pripyat? Não estamos lá ainda. Um cachorro. Ah, e agora Chernobyl e Pripyat com a radiação tornou-se num... Pá, numa área protegida porque... Os animais estão a conseguir viver lá porque os animais resistem à... Resistem à radiação. Agora, nós humanos fomos para lá, se ficarmos mais de que... Duas horas, acho que é duas horas. Não tenho nem certeza de uma hora ou duas horas. As pessoas começam a... É duas horas, é. As pessoas começam... A sentir-se mal, por isso é que os guias turísticos... Os guias já estão, já conhecem a área, já sabem quanto tempo tem de estar lá... Ao fim de quanto tempo tem de ir embora e por aí fora. E claro, e ao ir embora, vocês são... Toda a gente, todos os turistas, incluindo o guia, fada... Passam pelas máquinas que medem a radiação que o corpo humano recebeu. Esta aqui é vista para a central nuclear... Esta aqui... Era um supermercado e também... Um ginásio... Não, esta era... Era ginásio e discoteca... Este edifício todo... Todo, 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 todo... Isto era uma discoteca... Ali... Era um hotel... Aqui era outro... Também... Aqui era outro... Aqui era outro... Também... Aqui era outro... Aqui era outro... Aqui é outro... O hotel... Nós deveríamos observar o contrário do alto floor... Vamos lá... Vamos lá... Lá... Está ali o hotel... Podemos observar o intercângio delas de alto... Vamos lá... Aliás, vocês sempre podem ver no YouTube vídeos em que pessoas que visitaram aquele local, caso vocês não queiram ir lá mesmo. Tenho de esperar sobre este galhote. Mas eu acredito antes que ele morre, como é o seu nome? Lembre-se do que eu te ensinarei. Lembre-se de uma humildade variável e de uma velocidade ao caminho da bolsa. A distância dessa, você também tem que levar o correiois infectado em conta. Ok, acho que vejo-o. Espera para a minha marca. Eu tenho uma ideia positiva sobre Amran Zakeyev. Estou forte, mantenha um olho naquela flaca. Veja para qualquer mudança em uma velocidade e direcção. O helicóptero. O helicóptero. O helicóptero. O helicóptero. O helicóptero já está fugido. Ainda não hava. Olhe a minha casa. Parabéns de volta. Veja o ataque. Contem-se. Toma o helicóptero. they're very rare. O helicóptero vai nos guiar um pouco. Great shot, Matelos. Não pode ir. Existe para o helicóptero. Eles vão procurar para nós. Pronto, vamos para a parte mais conhecida de Pripyat A rola gigantesca Vou ter que tomar um corte, segui-me a minha direita Vamos lá Vamos lá, comandando-me Portanto de Price, segui-me Portanto de Price Delta 2-4, isso é Alpha-6, nós fomos comprometidos, eu repito Nós fomos comprometidos, agora chegando a Extraction Point 4 Delta 6, Big Bird está em rua PTA, 20 minutos, não se lento Estamos fechando o que é o que é Vamos lá Por que esses caras, vamos pegar um atrás Vamos lá para a Extraction Point Vamos lá Fechou um bocado Vamos lá, esquece uns gachos Vamos lá Vamos lá Eu acho que human race precisa pensar Vamos lá Veja PTA, 20 minutos Não sei Veja 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 Seguinte! Especialmente! Vamos lá! Vamos lá! O problema é fugir então. Vá para a aldeia. Ele está todo abandonado. O que é isso? O que é a arma? Mais atrás de nós! Tango, descoberta! Enfimando o helicóptero! Sniper, rapaz! Três! Descober, helicóptero! Vamos pegar os dois juntos! Sniper, rapaz! É um helicóptero! Sorte! Ele está vivo! Bem, eu tenho que pôr-te aqui! Tango está indo! Falei esse lugar onde eu posso cober-te! Coloque-me abaixo! Context, terceiro! Um... Vamos lá, McMill! O Capitão Pryce, aliás, o Capitão Genial, o Capitão Genial está aqui. O Capitão Pryce, aliás, o Capitão Pryce, aliás. O Capitão Pryce, aliás, o Capitão Pryce. Não é aqui, não é aqui, é a mesma coisa. Ah, é do outro lado. Algúrs aqui. Ui, o gajo não agarra a cabeça. Calma, eu só carrego por um caralho do V. Que é a tecla selecionada aqui, para este primeiro Modern Warfare. Ui, o gajo não agarra a cabeça. Calma, eu só carrego por um caralho do V. Que é a tecla selecionada aqui, para este primeiro Modern Warfare. Ui, o gajo. Lá acho que há outro. Vou verificar. What? Como é que eu não vi o gajo, pá? Andasse, estes jogos já andam um cato estúpidos. Opa, foda-se, ele carrega o puto do V. Não vai, pá. Já me está a falhar, já estou a ficar aí fulido, mas está mais. Mas pronto. Ui. What the fuck, meu? Não veio? Ui. Este jogo anda meio barco. Mas pronto. Estes já estão aí fulidos, já está a bater mal. Vamos morrer aqui. Outra vez aí. Ui, não morreu. Foda-se. Nós estamos quase lá. Este lugar está no outro lado deste bairro. Estão a comer um ser humano. E aquele background lá atrás. Temos ali a roda gigante. Tem ao lado os carrinhos de choque. Isto era para ser um parque de diversões. Era para ser inaugurado no dia 1 de maio de 1986. Mas não foi possível. Vocês já sabem porque. Este parque... Este parque aliás foi aberto uma única vez. Que foi só... Foi já na altura... Não, naquela altura em que o reator explodiu. Decidiram abrir o parque muito mais cedo que era para... Pronto, era para que as pessoas não... Não olhassem para a central. Estão a suficiente, não é que? A ferris wheel... A ferris wheel... Estão a melhor... Estão a melhorar. Estão a melhorar. Estão a melhorar. Há... Agora é o tempo de usá-las. A primeira vez que eu pudesse entre esta área, pois encontre um acidente de energia... Já estamos aqui a frente, tirar um print com o cais aqui, esta roda. Pronto já está aqui um print, mas tirei vários. Ok rapido, eu ativei o príncipe, boa sorte. Esta aqui é a parte de Pripyat. Um parque de diversões que abriram para que as pessoas não olhassem para a central. Pronto, tive um dia a seguir as pessoas. E pronto, acho que estamos fazendo isso mesmo que é no dia que abriam o parque para as pessoas não olharem para a central para se divertirem. Foi nesse dia que receberam um aviso de que iam ser levados por 2 ou 3 dias para fora da cidade por causa de um problema na central. Mas pronto, as pessoas acabaram por nunca voltar, não sei só algumas que recusaram abandonar a cidade. Por que é que não pus ali nenhuma, sei claro. Pripyatriz também leva-vos aqui. Ali há os carros de choque. Estamos o do dos deusqueros peças. Sexta equipe em torno ao disparo. Eneimizamos o doido! Hoare! O que é isso? Vou fazer a disparar ao máximo para evitar que o problema Nós estamos a 4 pilómetros 4 pilómetros Já estão nesta zona, mas não está em perigo Admirar que aqui não esteja a dar sinal de radiação Que há radiação neste lado Lá há partes que não têm radiação, outras não têm Por exemplo, posso estar aqui Vocês podem, por exemplo, estar assim aqui Assim aqui Vais só mexer neste tipo só isto Já podem sentir radiação Sentir aliás O aparelho pode Pode dar alerta Que há radiação naquela parte E os guias que levam-nos as zonas que haja menos Que haja menos menor densidade de radiação Claro, parece também que nos dias de hoje fazem visitas ao reator Ao local do reator Parece também que nos dias de hoje fazem visitas ao reator Poderia ter mais C4 Poderia ter mais C4 Poderia saber que estava lá atrás Que é bem Espera fazer a costurar Nessa forma Para Mestre Serrano Cada vez mais Nessa forma Vamos perder apenas Tipo Tango, Jove! Eu tenho um lado... ...eis ali. ...eis ali. ...eis ali. Eu tô te pera, mas aí. Eu tenho um lado... ...eis ali. ...eis ali. Eu não sei. ...eis ali. Tango down He's down Tango down Tango down Oi what? This gameplay is going to become a game play Tango down I'm going to get another one I'm going to get this There I'm going to get this I'm going to get this I'm going to get this Sorry Look brothers we are heavily out of them brothers We are the hold of you Tango down Copy that Alpha We'll be very sad Hold tight Go on Apoio! Foda-se! Vamos pra outro apagar! Tango! 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 Eu não estou a andar para o outro. Vai para nada. Vou manter-me aqui atrás. É o melhor. Foda-se, estão a acertar boas na cabeça. Estranho em canais. Foda-se. 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 Vamos lá. E pronto só é assim que acaba a aventura no Call of Duty. Aventura de gameplays para o canal. Para isso pessoal. A partir de agora até uma próxima oportunidade. E vislumbrem-se pela última vez. Sobre Pripyat. Vai ser errado. Os gameplays aqui acabam no Call of Duty. Por isso pessoal não percam o próximo gameplay. Porque nós também não.